Olha só que notícia triste, um acidente ontem na BR-369 tirou a vida do padre Milton Xavier, 74 anos de idade. O padre conduzia o Onix, um Chevrolet Onix, quando ele perdeu o controle da direção e caiu numa ribanceira. O trecho em que ele se acidentou fica entre Cornélio Procópio e Santa Mariana. Coloca aí as imagens do Onix, fazendo favor, e a foto do padre para a gente mostrar para o pessoal aí, por gentileza. Imagens do Onix, aí ó, olha só como é que ficou, gente. Isso aí foi um pouco antes do almoço, ontem, quando o padre perdeu o controle da direção. Olha o estado em que ficou o Onix, o Chevrolet Onix do padre. Olha que situação, gente. Uma tristeza muito grande, um homem de 74 anos de idade. O corpo de bombeiros até foi para o local, pouco pôde fazer, porque infelizmente o padre já havia entrado em óbito. O padre Milton foi paroco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Cornélio Procópio, e o corpo dele foi velado aqui em Londrina. Está aí uma figura carismática, ele também já foi paroco lá em Santa Mariana, e hoje vai para lá, o corpo deve seguir para lá, onde deve ser enterrado. Ele também teria passagens pela igreja lá do Panema, né, do patrimônio Panema, lá em Santa Mariana. A comunidade lá gostava muito do padre e recebeu com tristeza essa notícia quando o acidente dele aconteceu ali entre Cornélio Procópio e Santa Mariana. Para quem não conhece o trecho ali, entre Cornélio Procópio e Santa Mariana, tem uma curva ali depois da Iguaçu-Mec, você passa ali a Iguaçu-Mec, né, tem o antigo BNH em Cornélio, quando você pega aquela curva ali, meu amigo, ela tem uma tangência que se você não reduzir a velocidade, o carro capota mesmo e ele vai parar do outro lado da pista, do outro lado da rodovia. Então, pode ser isso que aconteceu com o carro do padre. Quero agradecer aí o meu amigo Reginaldo Tint, lá do grupo Amigos da Notícia, do portal Anúncio Fácil, que cedeu estas imagens aí do acidente, ele que esteve inclusive no local, acompanhando tudo lá pelo portal Anúncio Fácil. Obrigado, Tint, e meus pêsames aí, a família do padre Milton Xavier.